Oi gente desse vídeo, bom nesse vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma limpeza no meu celular com vocês eu vou estar pagando os aplicativos assim que eu não uso ou que eu vou deixar de usar por algum tempo tá bom, mas antes disso pra quem não assistiu o último vídeo que eu postei hoje na data que eu tô gravando esse vídeo é no sábado que foi esse vídeo aqui ó do WhatsApp e o iTunes, para quem quiser assistir tá bom e gente eu não sei se eu vou postar esse vídeo, tá bom, que eu tô gravando, mas é isso, vamos lá bom, eu vou começar aqui olhando dos aplicativos da tela inicial pra ver qual que eu não vou usar ou que eu uso pouco enfim, bom, vamos começar aqui pelo aplicativo então do... nessa tela aqui eu acho que não tem nenhum que eu não... enfim, vamos começar então pelo Twitter eu vou estar apagando ele o Facebook se tiver como apagar eu também vou apagar porque é um aplicativo que eu não uso, abro raramente e aqui de baixo, esses aqui são os que eu mais uso só que eu também vou apagar o WhatsApp só ver se meu backup concluiu aqui tá fazendo um backup aqui, então quando terminar eu vou desinstalar tá, aqui na pasta de adições recentes eu vou apagar aqui então americanas que eu praticamente também não uso e gente eu sou daquelas pessoas que enjoam muito rápido de jogos, eu baixo, jogo um pouquinho e enjoo então eu vou estar apagando aqui o Among eu vou deixar pra quando eu não tiver fazendo nada, então se eu quiser uma distração eu vou apagar esse aqui porque eu cheguei no nível muito difícil dele que eu não tô conseguindo passar e eu também nem tô jogando mais, então eu vou apagar o Braille eu vou deixar aqui esse aqui eu gosto de jogar mas sem ânimo então também vou apagar ah, e uma coisa aqui, deixa eu mostrar pra vocês como tá a minha memória o meu armazenamento ele tem 64 GB e tá ocupando aqui em 60 GB então vamos aqui então continuar aqui onde a gente tava aqui então tem o Abuser que eu uso, né o Capcute que eu também uso principalmente quando eu gravo com iPhone igual hoje no caso no caso Bahia eu vou deixar aqui o aplicativo da Claro eu uso, então vou deixar o CMSP esse aqui eu vou apagar o S-Sold gente, eu usava bastante porém eu vou deixar, eu agora tô usando o resto tô usando mais porque eu gostei muito do aplicativo recomendo também pra quem nunca tiver experimentado usar, ele é muito bom o Free Fire eu vou deixar por enquanto porém depois eu acho que eu vou apagar aqui é o Hotels.com eu vou apagar esse aqui eu também vou apagar o iFood eu vou apagar também gente porque eu também não uso o InShot também eu nem lembro qual motivo eu baixei ele eu acho que era pra editar vídeo só que eu acho o Capcute melhor então vou apagar ele o Instagram eu vou deixar o Inter também vou apagar esse aqui aplicativo do Itaú o Kawai eu vou deixar ele aqui porque eu tô com o dinheiro preso lá e não consigo usar não consigo sacar mas eu vou deixar ele também apesar de eu não usar ele a Magalu eu vou deixar Magalu Connect também Mercado Livre Mercado Pago vou apagar o meu Carrefour esse aqui eu enjoei então eu vou apagar também eu acho que eu cliquei em compartilhar eu enjoei sei lá vou apagar também a Nubank eu uso o LX também eu não uso tem muitos aplicativos que eu não uso gente esse aqui eu vou apagar porque eu não consegui acessar a conta o People eu baixei ele esses dias então por enquanto eu vou deixar ele aqui o Perguntades eu nem tava lembrando que eu tinha ele instalado aqui ainda mas vou ai gente vou deixar PicPay também eu vou deixar o PixArt eu uso o Pinterest também o Polar o Polar eu não uso então eu vou desinstalar também com pouco tempo eu vou deixar esse aqui por enquanto eu vou deixar esse joguinho aqui também o Prime Video eu não tô usando porém eu vou deixar porque eu pretendo assistir algo depois então quem tiver alguma série também pra me recomendar até filme que tem no Prime Video pode comentar aí embaixo que eu tô aceitando sugestões a Rapp eu vou deixar esse aplicativo de rastreio eu vou deixar porque eu sinto que eu vou usar quando eu voltar pra São Paulo o Rezo eu vou deixar claro porque como eu disse eu tô usando ele bastante eu tava escutando música inclusive agora há pouco o Santander eu vou apagar também esse aqui eu uso pra mim esse esse aplicativo aqui eu uso ele pra mim transferir eita eu uso ele pra mim transferir vídeos essas coisas então eu vou não vou apagar ele eu vou deixar ele aqui deixa eu voltar essa pasta aqui continuando aqui eu não sei se aqui tá todos os aplicativos porque tem muito aplicativo aqui minha bateria tá acabando vou começar daqui de baixo é o YouTube Studio eu uso o WhatsApp Business também eu uso deixa eu ver se o backup aqui concluiu ainda não o VN eu vou apagar porque eu não uso ele aqui eu uso ele só no Android o Virtual Families é um joguinho que é muito bom porém eu enjoei sei lá cansei o Beritz eu vou apagar também porque eu não tô usando o Tumblr eu usei ele nos primeiros dias mas depois parei de usar e esse aqui é um aplicativo que durante 3 dias eu conseguia salvar vídeo sem marca d'água porém depois tinha que pagar e é uma é pagar mais de 50 reais por uma semana pelo que eu entendi então eu também não vou usar esse aqui é um jogo que eu gosto assim só que depois eu enjoo depois eu baixo de novo esse aqui enjoei também eu sou uma pessoa que enjoa muito assim fácil de jogos eu não era assim antes esse aqui gente eu ainda vou fazer um vídeo de como criar número fake pelo iPhone igual eu coloquei nas comunidades anteriores então o teste de novo eu vou deixar por aqui ainda o Telegram eu uso de vez em quando então também vou deixar esse aplicativo aqui não tá funcionando ou pelo menos não tava funcionando quando eu abri tava dando um erro de conexão de internet então eu acho que eu também vou apagar agora carregou então eu vou deixar ele o Smart Fit eu vou usar depois esse aqui também enjoei todos os jogos que eu tenho aqui a maioria eu já enjoei ou eu jogo de vez em quando raramente a Shopee eu vou deixar a Shen também por enquanto o Shazam eu vou apagar porque eu acho que eu nunca usei ele esse aqui eu baixei só pra me testar e também não usei Serasa eu vou deixar e é isso nessa pasta aqui esses aqui tudo eu vou deixar deixa eu ver aqui o backup concluiu então eu vou apagar também o WhatsApp ficar um tempo off pronto esse aqui tá o WhatsApp Business eu vou deixar porém ele não tá com o número aqui vinculado vamos aqui na pasta então utilitários eu acho que esse aqui eu não vou apagar nenhum não aqui eu acho que também não a maioria esse aqui também não vou apagar nenhum aplicativo daqui gente eu acho que foi esses aplicativos porque eu acho que lá em adições recentes estavam todos né é isso o restante tudo ah não vamos aqui esses aqui gente esse aqui eu vou deixar o 8 Baupo foi o único jogo que eu não enjoo que eu jogo de vez em quando o Among eu raramente jogo mas eu não enjoei Free Fire eu vou deixar aí por enquanto talvez eu apague eu tô quase apagando o Perguntados e o Presidente sim porém eu vou deixar eles aqui e é isso gente os aplicativos que eu tinha que apagar vamos ver aqui então só pra encerrar o vídeo quanto que ficou de armazenamento livre então aí liberou até aqui bastante coisa e o que mais tô ocupando aqui é as fotos que tá ocupando 20 GB sendo que eu nem tenho muita foto eu vou abrir aqui não tem muita foto eu acho tem pouca coisa aqui gente calma aí olha tem 572 fotos e 109 vídeos não é muita coisa pelo menos eu não acho e o Free Fire aqui com 3,19 GB e é isso gente o meu iCloud tava tava cheio que ele parece que vem só 5 GB se eu não me engano acho que é 5 GB ou é 6 aí tem como você comprar né gigas aqui no iCloud tá não é de memória do celular você pode comprar eu comprei porque os planos deles são bem baratinhos é 3,50 se eu não me engano 3,50 por mês e você compra então 50 GB então é muita coisa então eu aqui então tive que comprar o enfim comprar mais armazenamento aqui do iCloud porque eu tava tentando fazer o backup das conversas do WhatsApp e não tava conseguindo porque tava cheio é isso gente o aplicativo do ônibus eu apaguei mas ele continua aqui tá vendo eu vou apagar os dados dele as fotos tem como eu apagar por aqui desativar e apagar mas enfim não tá não tá cheio né agora que eu comprei mais gigas aqui e é isso gente esse foi o vídeo como eu disse eu não sei se eu vou postar mas tá aí qualquer coisa quando eu tiver gente tô solucionando quando eu quando eu tivesse em algo pra postar talvez eu poste esse vídeo ou eu acho que provavelmente eu vou postar semana que vem e é isso até o próximo vídeo o próximo vídeo tchau